E olha só, está sendo velado o corpo de uma professora aposentada de 71 anos que foi encontrada morta depois de ter a casa assaltada ontem à noite. Repórter Melissa Alcântara está na cidade ao vivo, tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você, conta pra gente como que foi esse crime. Olá Jéssica, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para atender a um chamado de acidente de trânsito sem vítima. Quando os policiais chegaram até o local, encontraram um carro batido na traseira do caminhão sem nenhum passageiro. A gente tem até algumas imagens aí desse veículo e dentro do carro tinha uma TV, celulares e documentos. Pelos documentos, a polícia então chegou à casa de Valdira Antônia da Silveira, aposentada, estava amarrada e amordaçada sem sinais de vida. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa de Itanabi, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo do IML ainda não foi divulgado, mas a família acredita que a causa da morte tenha sido asfixia, por conta dela ter sido amordaçada então. Familiares e vizinhos, amigos aqui estão inconformados com o que aconteceu e agora a polícia tenta identificar quem são os autores desse crime tremendo que chocou toda a cidade. Jéssica. Tá certo, Mel, obrigada pelas informações ao vivo, trazendo aí pra gente todos os detalhes. Bom trabalho. E a gente volta a falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara agora, porque é um suspeito de ter assaltado a casa da professora aposentada de 71 anos em Itanabi que acabou de ser detido. Oi, Mel, é com você. É isso mesmo, Jéssica. Enquanto a gente dava a notícia desse caso, desse roubo que terminou com a morte dessa aposentada aqui em Itanabi, a polícia militar chegava com suspeito até aqui à delegacia. Nesse momento, ele está sendo ouvido. A polícia trabalha com a hipótese de duas pessoas terem participação nesse roubo que terminou com a morte da professora e a outra pessoa já está sendo procurada. A polícia já tem ideia de quem seja e foi ao encalço dela, enquanto esse primeiro suspeito foi detido e está sendo ouvido nesse momento aqui na delegacia de Itanabi. Jéssica. Tá certo, Mel, você vai continuar por aí. Qualquer informação você pode voltar aqui a falar com a gente. Bom trabalho. Bom trabalho.